Olá, sou Silvia Sais e junto com Silvia Kallima estamos coordenando a área de Agribusiness no SEMEAD 2020. Esta área, transversal às demais, permite a criação de um locus de discussão de trabalhos que se relacionam pelo objeto de análise, tão significativo para a sociedade mundial e em especial para o Brasil. O agro abrange uma pungente cadeia de valor, já que consiste na rede que envolve todas as etapas da cadeia vinculada à agropecuária, insumos, produção rural, logística, processamento, atacado e varejo, assim como o ambiente de negócios, instituições e organizações de apoio como universidades e centros de pesquisa. Nas duas últimas décadas, as cadeias produtivas têm sofrido profundas modificações tecnológicas e de padrões de consumo, com reflexo na organização produtiva e impactos na regulamentação. Questões como sustentabilidade e mudanças climáticas, qualidade e garantia do alimento, novos padrões tecnológicos, surgimento de startup, êxodo rural, concentração dos fornecedores, gestão de risco, entre outros, desafiam os pesquisadores que se debruçam para discutir como este setor deve atender a demanda para fornecer alimento aos quase 10 bilhões de habitantes, estimados para 2050. Este ano em particular, a cadeia agroalimentar suscita muitos desafios, já que é bastante afetada pela pandemia do Covid-19. Esta área traz temas que buscam fazer estas reflexões abordando governança e sucessão, cooperativismo, análise das cadeias de valor, estratégias competitivas, inovação e tecnologia, sustentabilidade, gestão de risco e políticas públicas.